Agora é hora de saber o que é destaque no portal Bandmult. Beatriz Alves chegando por aqui. Bia, ótima quarta pra você. Oi, Bárbara. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o Cepat aqui de Campinas está com 200 vagas para cursos gratuitos de qualificação. São três opções de cursos de beleza. Tem de maquiagem, escovista e manicure. Todos eles serão realizados amanhã, dia 28 de outubro. Então, quem tiver interesse já tem que se inscrever hoje, viu? Já a Universidade Mackenzie vai realizar uma oficina de empregabilidade e carreira para as pessoas que procuram emprego. São vagas para cursos em diversas áreas da tecnologia, com início para o dia 4 de novembro. Bom, e o Facebook anunciou que a partir das próximas semanas vai inserir rótulos em postagens sobre eleições com redirecionamento para a página da Justiça Eleitoral na internet. A medida também vale para o Instagram, rede social que pertence ao Facebook. A novidade faz parte de um trabalho conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação, as famosas fake news e também ameaças à integridade do processo eleitoral. Volto com você, Bárbara. Importante essa força-tarefa para as informações verdadeiras, né, Bia? Obrigada, bom trabalho para você.